E aí, Boba Tric, como é que a gente chama aqui de São Paulo? Então já é. E aí, Boba Tric, como é que vai? Diretamente de santo. E aí, tamo junto, chefe. O bagulho é louco. Pra começar do jeito certo, na moral, eu mando assim. Pra quem não me conhece, me apresenta, eu sou o vestido. Porque o bagulho é doido, seguiu, falou, patrô. Equipe nóis por nóis, mais um representante aqui da Sul. E é mais ou menos assim, geral. Ela tá rebelde, ela quer curtir. Diz que vai pra casa da amiga, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Tem baile funk rolando de lá nessa turma. Até o lembrão. Ela tá rebelde, ela quer curtir. Diz que vai pra casa da amiga, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Tem baile funk rolando, neguinho. De lá da chatuba até o lembrão. Isso é roda de funk, neguinho. Vem que a noite convida, já peguei meu kit pra dar um rolé. Já deu toque no parceiro, olha até de capricha, tá cheio de mulher. Ouvindo funk do bom, descendo até o chão. Diz que vai pra casa da amiga, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Tem baile funk rolando de lá na chatuba até o lembrão. Ela tá rebelde, ela quer curtir. Diz que vai pra casa da amiga, mas é só desculpa pra poder sair. Quer curtir o melhor da vida e a noite convida pra curtir um som. Tem baile funk, neguinho. De lá da chatuba, neguinho. Até o lembrão. E aí, meu mano vovô. Meu mano Marcelo, Gé, tamo junto. Valeu pela oportunidade de tá aí na primeira roda de funk de São Paulo. E pra ficar do jeito certo, vamos puxar um pouco do consciente pra poder alegrar. Vamos mais ou menos assim, ó. Mãe, peço perdão, pois eu não dei valor A tudo aquilo que me ensinou Hoje eu vejo que só queria o meu bem Mas burro e cego eu não enxerguei Mãe, peço perdão, pois eu não dei valor A tudo aquilo que me ensinou Hoje eu vejo que só queria o meu bem Mas burro e cego eu não enxerguei Na madrugada sombria escrevendo uma carta me lembro de alguém Enjalado feito bicho, hoje o sistema é que me faz ver bem Olha só quem diria, mas a vida é assim Que tanto deixei falando Hoje me ajuda aqui Mãe, peço perdão, pois eu não dei valor A tudo aquilo que me ensinou Hoje eu vejo que só queria o meu bem Mas burro e cego eu não enxerguei Mãe, peço perdão, pois eu não dei valor A tudo aquilo que me ensinou Hoje eu vejo que só queria o meu bem Mas burro e cego eu não enxerguei Naquele pique